DJ Igor E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, saca, 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 tacar nessa vagabona E aí, e aí, e aí, e aí, se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta Vicenta com a bunda E aí, e aí, e aí, e aí, saca, 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 saca nessa vagabona E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta Vicenta com a bunda E mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela sensualizar E mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela sensualizar E aí, 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 saca, 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 saca Sacar nessa vagabunda E aí, 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 aí Se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta Vicenta com a bunda E aí, aí, aí Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda E aí, aí, aí Se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta Vicenta com a bunda E mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela sensualizar E mexe o bumbum, ela vai rebolar Mexe o bumbum, ela vai se jogar Mexe o bumbum, ela sensualizar Ma, 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 ma DJ Igor, fez curso com a chora, pela A CIDADE NO BRASIL